Ela me chamou lá no tweet querendo brotar aqui em casa Querendo sucessada, vai tomar sua piroquita Quando tu tomar leitinho tu vai ralar peito pra casa Eu vim pro lugar errado o que tá acontecendo aqui Desce pra bandidão, sobe pra bandida Mulher até desce pra bandidão Desce, 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 desce Mas o DJ passou o rádio perguntando pros vapor Vamos tá o movimento, vamos tá o movimento, vamos tá o movimento Tá de pistola na cintura, copo na mão, baseado na boca É um drag e uma sarrada, avusa a buceta das novinha louca É um drag e uma sarrada, avusa a buceta das novinha louca É um drag e uma sarrada, avusa a buceta das novinha louca Balança na less, que balança na less, que balança na less A monstra só espira, a gente é palha de novo A monstra só espira, a gente é palha de novo Balança na less, que balança na less, que balança na less Pode, 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 pode com gente Pode, 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 pode com gente Sei que tu tá querendo, mas dois na base eu fudendo Me botas, me botas, me botas, me botas, me botas, só cá dentro Se você botas, me botas, me botas, me botas, me botas, só cá dentro DJ Pauli de novo, aí cê gosta, né?